É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão 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 Vai, 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 vai O ágil que tá cantando, tá mandando pra grande não fazer tá na pica, saca a pau Aí, o ágil que tá cantando, tá mandando pra grande não fazer tá na pica Trapa no pau, pode no pau, trapa no pau, vai na moral Trapa no pau, pode no pau, trapa no pau, vai na moral Hoje eu vou te acertar, pô, até vai fazer tô paz na pau Trapa na pica, pode na pica, trapa na pica, capiriquita Vai, cretina, nó, vai, vem, cretina, nó Saca a bagageira, é que a puta vencia, caprão Vai, vai, cretina, nó, vem, vem, cretina, nó Saca a bagageira, é que a puta vencia, caprão Vai, vai, cretina, nó, vem, cretina, nó Saca a bagageira, é que a puta vencia, caprão Filha da puta, não quer tá na pica, ela joga a boceta lá na pica Filha da puta, não quer tá na pica, ela joga a boceta lá na pica Pode no pau, ele é da dezessete, pode no pau, ele é da ruinha Pode ir no balé da tropa, vai, 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 vai